Vamos falar do Valmir hoje em Ribeirão Preto, com o grupo Família Guiar, dos restaurantes. E aí nós vamos interromper e ir lá pra trás, como tudo começou. Mas pras pessoas entenderem aonde vocês já chegaram e vão chegar ainda muito mais longe, porque eu vejo que o trabalho de vocês não para nunca. Hoje em Ribeirão Preto, eu falo vocês porque é você e os seus irmãos. Como é que é isso? Isso, sou eu e mais cinco irmãos, né? Ó! Na verdade são três irmãos, mas três irmãos que são primos. Só que nossos pais são todos irmãos, então nós nos consideramos todos irmãos. Quatro irmãos e uma irmã, com quatro irmã e um irmão. Então são cinco irmãos casados um com o outro. As duas famílias, uma família tinha cinco filhos, a outra tinha cinco filhos. Esses cinco filhos casaram entre si? É, eles tinham dez filhos mais ou menos, porque antigamente o pessoal... O meu avô, sei que um teve doze, o outro teve dez, mas desses cinco de um e cinco do outro, casaram entre si. O primeiro foi meu pai. E dessa e desses cinco casamentos aí, eu falo, a produção foram 33 filhos no total. Meu Deus, 33! Então são 33 primos, primo e irmão! É, primo e irmão. Curtiu? Quer ver mais? Corre lá no nosso canal do YouTube, tem vídeo todo dia que você vai amar! Tamo junto!